Hoje eu fiquei muito contente Com o convite que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Hoje eu fiquei muito contente Com o convite que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário Você é muito inteligente Você pode ser até uma doutora Sei que você já é formada Sei que você é uma professora Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário Eu fiquei muito conformado Porque você me convidou Já comprei seu presente Com todo carinho e amor Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz Meus parabéns, menina de seu aniversário